Mas vamos conversar aqui, senta aí, senta aí, que o assunto é sério. Que foi? Senta aí, senta aí. Se você fosse ter um filho meu, você ia querer menino ou menina? Menino. Por quê? O meu nome do menino? Porque eu gosto de menino. O meu nome do menino? Ia ser? Brá, Brá. Teu. Teu Luiz. Tu não pode estar lutando não, que o teu filho ia montar no nome deles não, cara. O pai disse que não quer mais. Não, mas aí eu não vi o nome do filho dele. Não, não, não. É, eu não, até eu. E a pessoa pode sofrer burro no colégio. Fala com a gente, fala até o cu. É o que vai ser rei. Olha aí. Ai, meu pai, a mulher bateu feio a cabeça. Ai, meu Deus, a pessoa falou um negócio sério aqui, lá vendo com esse... Rei. Vai, depois ela vai dizer... Os nomes hoje em dia tem que ser abreviado. Bota no menino de cachorro. Olha o cachorro. Não, é abreviado os nomes. O Bel. É só Jesus Cristo, amor. Então, Bel. Bel Marques, hein? Ai, meu pai. Tem que ser um nome artístico, né? Já pensar futuramente. Eu sou empregada.